Estamos em uma era de transformações. Nosso mundo muda rapidamente. Novos caminhos, conexões, tecnologias e valores emergem. Somos muitas vozes, ouvidas em todas as partes. E em lugar nenhum. Os avanços econômicos e sociais das últimas décadas trouxeram maravilhas e oportunidades para muitos, mas trouxeram também novos desafios. A complexidade e avalanche de informações do mundo moderno, ao mesmo tempo que nos abre tantas possibilidades, também nos soterra, comprime e asfixia. As perguntas estenciais que acompanham a humanidade desde o seu berço nunca ecoaram tão fortes em nossas vidas como hoje. Por que estou aqui? Como ser feliz? Como sobreviver e viver ao mesmo tempo? É preciso pausar e respirar. Mais do que nunca, precisamos olhar para dentro e buscar a beleza que nos faz únicos. Beleza que nos faz expandir e expressar a nossa essência. Que possamos usar nossos talentos todos os dias. Que saibamos lidar com a tristeza e alegria como lidamos com a chuva e o sol. Que possamos nos apropriar da nossa história e honrar nossos antepassados. Que possamos descobrir nosso propósito e cuidar de nós mesmos e das nossas relações para termos energia para concretizar nossos sonhos. Que possamos ser aquilo que desejamos ser.